Olá, boa noite pra você. Tá começando o nosso Cidade Alerta interior ao vivo na tela da TV Sucesso. Infelizmente, a gente começa a edição desta sexta-feira. Infelizmente, a gente começa a edição do Cidade Alerta de hoje com a confirmação da morte de uma das maiores cantoras brasileiras, Marília Mendonça. Ela e a equipe dela acabou de chegar a informação pra gente, acabou de chegar a confirmação da morte da cantora e também de alguns integrantes da equipe. A Marília Mendonça, ela estava em uma aeronave, né, que infelizmente acabou caindo agora há pouco na Serra da Caratinga, Serra da Caratinga, isso no estado de Minas Gerais.